Doente de amor Focou em remédio na vida noturna Para, para, para de deitar maluco Doente de amor é o caralho Doente de amor Nós sempre foi do mundão Nós sempre foi da noturna Toda madruga era nós no baile Sarrando, sarrando, sarrando nas putas Sarrando, sarrando, sarrando nas putas Sarrando, sarrando, sarrando nas putas De um baile pulei pro outro e saí caçando putas De um baile pulei pro outro e saí caçando putas Na Marconi era nós, sarrando nas putas 0-12 era nós, sarrando nas putas E 17 era nós, sarrando, sarrando Sarrando, sarrando nas chuca Sarrando, sarrando, sarrando nas putas Nós sempre foi do mundão Nós sempre foi da notuna Toda madruga era nós no baile Sarrando, sarrando, sarrando nas putas De um baile pulei pro outro E saí caçando putas Na Marconi era nós Sarrando nas putas 012 era nós Sarrando nas putas E 17 era nós Sarrando, sarrando, sarrando nas chuca Sarrando, sarrando, sarrando nas putas Sarrando, sarrando, sarrando nas putas Sarrando, sarrando, sarrando nas putas Puto Noelle Oh Oh, 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 oh